Fala galera, voltamos com mais um vídeo e essa semana tem convidada! Tô aqui na casa da Fechadambrione, no nomidão, no nomidão da Fechadambrione NOMÃO NOMÃO, uma mão da porra E hoje a gente voltou porque eu fiz alguns vídeos a respeito de dicas pros escritores e tal E eu percebi que a galera curtiu, se não curtiu eu tô me enganando, mas não tem problema A gente vai continuar fazendo o mesmo tempo E resolvi chamar a Fê pra falar sobre uma coisa muito importante que muitos de vocês me perguntaram nos comentários O que é? Que eu não sei o que é Porque eu comecei a gravar o vídeo e não sei o que é Pode ser nudes e eu posso ser nudes Exato A gente vai falar sobre divulgação Adoro! Adoro! Porque divulgação é o grande coringa de quem começa a publicar, especialmente quem começa a publicar independente E muita gente falou aquela coisa de tipo Meu, o que eu faço? Por onde eu começo? Como eu acho no público? Não sei o que lá E hoje a gente não vai falar sobre achar o público Mas a gente vai falar de algumas coisas que você deve ou não fazer dentro de determinados tipos de divulgação Porque é muito comum quando a gente tá começando a bater meio errado em teclas que te prejudicam, mas te ajudam Então enfim, vamos tentar dar uma apanhada geral aí pra fortalecer os escritores que estão começando É nóis! Vamos começar com o básico Divulgação no Facebook O que que pode? Pode muita coisa Muita coisa Pode tudo Pode até nudes Não, mentira Pode tudo Não pode Eu faço uso de uma técnica bem natural, né? Que é o que eu tento fazer Eu coloco meus posicionamentos no Facebook É uma coisa que eu coloco muito e eu atraí muitos leitores a partir dos meus posicionamentos, das reflexões que eu levanto Por quê? Porque eu tento muito levar tanto a minha vida quanto a literatura e literatura É só um segmento da minha vida no geral Eu tento utilizar as coisas muito empoderamento, representatividade, eu sou feminista, assumidaça Eu acho isso muito importante, eu tenho que trazer isso pra minha vida inteira e pro meu trabalho também Então, o meu livro trata muito de empoderamento Então quando eu falo sobre um assunto ligado ao empoderamento, eu tô tratando de um assunto que tem no meu livro Então as pessoas que se interessam por esse assunto, naturalmente vão se interessar pelo meu livro Antes eu postava assim, promoção do meu livro no site da Saraiva Fazer uma divulgação direta, tipo em links, compra meu livro, não sei o que lá, não sei o que lá Chega nas pessoas, chega Mas assim, honestamente, você vai preferir um status no Facebook de uma pessoa que tá fazendo uma puta reflexão da hora Tá falando de um assunto legal dentro da literatura, ou não Ou uma pessoa que simplesmente coloca o link e compra lá E fala assim, ah, compre aí e tá na promoção Então, quer dizer, não pode postar isso? Lógico que pode, eu posto direto também Deve, exatamente Vê uma promoção no seu livro e você posta na hora Só que não pode, é só isso Não pode Eu acho que o importante disso, que é um ponto que eu estou falando que é, assim, crucial Que às vezes a gente perde a mão É que você, o... A partir do momento que você se posiciona como escritor, enfim, como artista As suas redes sociais, elas deixam de ser só pessoais Passam a ser um canal de criação de conteúdo Tudo que você faz em rede social é criar conteúdo E criar conteúdo não é só twittar link Twittar link é impotente Colocar, tipo, compartilhar links de entrevistas com você é impotente Colocar todos os tipos de coisa é impotente Mas você precisa criar conteúdos diferentes dentro daquela plataforma Para que as pessoas queiram te seguir pelo que você representa E não pelo produto que você está vendendo Claro, e assim, é o que eu sempre falo Você tem que ser uma pessoa interessante Sim As pessoas querem te seguir no Facebook, no Twitter, no Instagram, enfim Pessoas interessantes Com uma vida interessante Ah, isso quer dizer que sua vida tem que ser badalada Tem que ser cheio dos amigos influentes Não Não, não é isso O que a gente está dizendo O que a gente está dizendo, assim Você tem que ser você Porque no momento que você é você, você está vendendo uma verdade Você está vendendo quem você é As pessoas vão se interessar por você Elas vão se interessar pelo seu trabalho Porque quando aparecer uma foto de livro A pessoa vai falar Puta, olha aquele livro daquela escritora Super gente boa Vou comprar E não tipo Ai, olha, tem uma promoção E... Porque é na boa, Wari Promoção tem de... Tem um monte Milhões de livros Você joga promoção Livros O que mais vai aparecer é promoção de livro A vá A vá Então assim, a gente tem que vender quem nós somos A verdade de quem nós somos E a partir daí você vai conquistar fãs Né Sim E eu falo fãs porque realmente estou falando fãs É a galera que te acompanha mesmo É a galera que te acompanha Leitor é uma pessoa que lê seu livro Você pode ter um leitor que não é seu fã E você pode ter um fã que não é seu leitor Sim É engraçado isso, mas existe Eu tenho uma pessoa que mandou caneca para mim Brigada ali em rua Espejo E ela nunca leu meu livro E ela falou que me acha super legal pelo que eu posto Não sei o que Me mandou um presente Contar Outras coisas também que eu acho legal A gente reforçar aqui primeiro Que é Gente, cuidado com coisas convulsivas De fazer spam Do tipo mandar links Não sei o que lá Em box das pessoas Isso é muito invasivo Ou então ir em todos os grupos que você participa E deixar links de compra E compartilhar links de ler meu livro Não sei o que lá Aquela coisa que é copiada e colada Isso é muito incômodo Não, e pelo amor de Deus Não agreguem as pessoas ao grupo Tem que pedir Não sejam essa pessoa Se a pessoa adicionar um grupo Que eu não fui Que eu não pedi para estar Eu não vou comprar o livro da sua pessoa Eu sou de birra Eu sou de birra A questão dos grupos no Facebook não é muito delicada Por que Por exemplo Recentemente fiz um grupo dos meus leitores no Facebook Inclusive se você quiser entrar O link está aqui em baixo Mas Isso é legal para você manter contato com os seus leitores E etc Para você postar novidade Manter a galera mais interessada Só que você tem que ter cuidado primeiro Porque de novo Criação de conteúdo Ter um grupo no Facebook Não significa só ficar postando o link Segundo As pessoas tem que entrar Porque elas querem entrar Você tem o dinheiro Você pode convidar E lá e manda para as pessoas que você sabe que leram Curte o seu trabalho Compartilhar o link Gente Quem quiser entra Mas ficar adicionando sem pedir permissão É uma coisa extremamente invasiva E que não vai É comunicação É comunicação e não vai te adicionar mais nenhum leitor Vai fazer as pessoas com raiva de você Outra coisa muito importante Eu já esqueci o que eu ia falar Com eventos literários Porque o que acontece muito E eventos literários Eu não estou aqui englobando Tanto eventos solo Quanto por exemplo Bienal de livros É... Ao longo da minha carreira E também com outras pessoas Já passou muito Já passei muito perrengue Tipo, você está dividindo por exemplo Estande com outros escritores Mas quando você está em uma Bienal E você passa tipo 40 minutos conversando com uma pessoa Para vender um livro para ela E a outra pessoa vai lá e Oferece um livro em cima Gente, isso é de uma má educação extrema Então... E as vezes o blogueiro O blogueiro está lá te entrevistando Porque ele achou o seu livro bacana Porque ele quer rejeitar Aí chega eu e uma outra escritora aleatória E fala Você é blogueiro? Olha eu tenho meu livro aqui Você se interessa? É a mesma coisa por exemplo Eu frequento muito eventos literários Sabe? Eu acho que frequentar eventos literários De qualquer tipo É extremamente benéfico Para quem quer ingressar nesse mercado Porque você conhece muitos leitores Você começa a entender mais ou menos Como funciona a lógica dos eventos Você começa a conhecer gente Que organiza eventos Então é... Então o network é interessante Tome cuidado com essa questão dos eventos Para não se tornar... Para você não ser um chato Que faz propaganda de si mesmo No espaço do amiguinho Porque o problema não é por exemplo Toda vez que eu vou em um evento literário E deveria ser lançamento de alguém Eu sempre carrego um marcador Isso significa que Durante o lançamento da FEU Eu vou sair distribuindo meu marcador para os outros? Não! Porque isso é uma puta de uma forma de educação E uma forma de respeito Com quem está lançando o livro Isso quer dizer que Se alguém vier falar comigo Pô, te conheço e tal Você escreve também? Eu tenho a oportunidade de dar um negócio para ela Para uma pessoa que me abordou Ou alguém com quem eu estou conversando Ok É tipo um cartão de um outro cartão É tipo um cartão de visita Exatamente Você está conversando com uma pessoa Pô, menciona depois no Facebook É exatamente isso É você ter um meio de contato com a pessoa Então é muito importante Onde quer que você vá Se você tem alguma coisa Marcador Um livro Alguma coisa para você apresentar para uma pessoa Desde que você não invada o espaço de outros escritores A pessoa tem que começar a aprender que Divulgação tem espaço, hora e lugar Espaço e lugar é a mesma coisa Mas tudo bem Recomendo fortemente que você se frequente No maior número possível de eventos que vocês puderem Tanto o Bienal quanto eventos nas livrarias locais e tal Mas não sejam invasivos a ponto de cortar a venda dos amigos E de impedir que as outras pessoas façam sucesso também Aprendam a dividir E também tem aquela coisa assim Muitos escritores Quando são amigos de outros escritores Você compra o livro do escritor E você sente tipo assim Ele tem que comprar o meu livro Ninguém tem que comprar o seu livro Ninguém tem que ir nada Você compra um livro porque você se interessou Às vezes você se interessou Mas na hora você está sem tempo Você está sem dinheiro Você está foda Às vezes você não tem interesse Eu tenho milhares de colegas escritores Que tipo Escrevem gêneros que eu não leio Por exemplo Vou comprar livros infantis Vou comprar livros infantis Eu não vou porque não é um papo pra mim Não é o que você vê Eu acho inclusive muito pior Você ir lá Dar o seu dinheiro Para um livro que talvez você não leia Que vai ficar encalhado Porque você dá uma expectativa Para a pessoa Total Sabe que não vai gostar Não por causa da pessoa Mas que é um gênero que você não curte E aí depois você lê E você é obrigada a falar para a pessoa Tipo Ou você vai mentir Ou você vai ter que falar Ou você vai ter que falar É isso Eu acho que falando Porque a gente foi Começou a falar sobre Facebook Mas a gente acabou enlobando Com as redes sociais Eu sou gemiliana E eu falo muito Muito E vocês sabem que eu falo pouco Também né Bom Fê obrigada Por me dar a vida Por me dar comida E gente Vocês podem acompanhar A Fernanda através das redes sociais Que vão estar aqui em baixo Na descrição Tem vídeos super legais No canal dela Enfim Perfil está tudo aqui em baixo Para vocês conhecerem Eu sigo E eu não vou ficar mandando spam Para vocês Se vocês quiserem curtir Se vocês não quiserem Vocês não curtam Eu só vou fazer uma cumba Para o palmo subir Mas está tudo certo Se inscrevam no canal Deem aquele like Comentem aí outras dicas Para as respostas de divulgação Para nossos inscritores E a gente se vê na segunda Feira que vem Então tchau Beijo